Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um SSD SATA da ADATA. Ele é um modelo SU635. E aí eu vou fazer um teste lá com o Bankmark, ou na verdade eu vou fazer um Bankmark com o Crystal Disk Mark. O SSD é esse daqui, não sei se vocês conseguem ver aí. É esse aqui. E vamos fazer o teste lá e ver como que ele vai se sair, tá bom? Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí também, tá? Que aí vocês vão recebendo as notificações aí. Vou deixar também o link desse SSD aqui na descrição. E também o link nos cards aí acima de como fazer a instalação, se você tiver um desse aqui, fazer a instalação do Windows aí, ou do Linux do zero, eu vou deixar aí nos cards acima. Vamos lá para o vídeo. Então eu estou aqui com dois SSDs. Esse SSD aqui da Kingston, um A400. Ele é TLC e tem leitura de 500 MB por segundo e gravação de 450 MB por segundo, tá bom? Agora, esse daqui que eu vou fazer o teste daqui a pouco, ele é da Data, o modelo é o SU635. Diferente desse daqui, ele é uma evolução. Ele é a memória que ele utiliza, ao invés de ser TLC, ele usa QLC, tá bom? Aqui também não dá para ver, você tem que olhar lá no site para ver certinho a especificação, tá bom? Então, ele tem leitura de 520 MB por segundo e gravação de 450 MB por segundo, tá bom? Então, é isso que nós vamos ver agora, passando um programa chamado Crystal Disk Mark para testar o SSD e ver se ele bate aí as especificações que está escrito ali lá no site ou na caixa, tá bom? Vamos lá. Então, agora aqui no Windows, eu vou abrir aqui o programinha Crystal Disk Mark, dá um sim aqui e vamos fazer o teste aqui para ver quanto que ele vai ter de leitura e de gravação, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, finalizado Então vocês podem ver aqui que ele bateu 565 MB por segundo de leitura E 498 MB por segundo de gravação Então pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês Vocês viram que no teste ele se saiu bem superior aos SSDs Tanto, acho que até modelo top, tá? Ele se saiu melhor e também se saiu melhor do que eles estão dizendo lá no site Da própria data e no blister atrás que vem escrito ali Deixa eu ver se tem aqui Aqui ó, o blisterzinho dele, não sei se vai dar para... Se ela vai focar aí, ó O que ele está dizendo aqui, ó Tá? Que é... Que é... Deixa eu ver aqui 520 MB por 450 MB E ele se saiu... Vocês viram que ele se saiu bem superior a isso E ainda tem 3 anos de garantia Então, é um SSD super recomendado Que pode usar aí sem problema algum, tá? E você vai ter uma performance muito boa Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo Obrigado por ter assistido e ative o sininho 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 E ative o sininho